Saudações investidores, sou o Pablo Granier, co-fundador do Investidor Moderno, trader e analista de criptoativos. Hoje voltamos aqui com o objetivo de fazer uma análise técnica, uma atualização, olhando tempos gráficos menores do 15 minutos e principalmente fazer uma análise de sentimento do curto prazo do Bitcoin. E por quê? Porque o Bitcoin claramente aqui está numa consolidação, sem saber se as baleias estão tentando reacumular aqui para o preço voltar a subir ou se elas realmente estão distribuindo, tá bom? Há fortes argumentos para acreditar que isso é uma distribuição, como também há argumentos para acreditar numa reacumulação. Então, pela análise técnica aqui, qualquer decisão que a gente tome é uma decisão extremamente difícil. Por quê? Porque a chance de a gente ser estopado é muito grande. As armadilhas acontecem para os dois lados, ok? Só para quê? Para estopar as pessoas e o preço ir para o outro lado. Então, a partir dessa análise de sentimento, um pouco mais completa, eu quero passar para vocês aí as principais probabilidades, mas saibam que mesmo com essa análise de sentimento, o mercado está indefinido, tá bom? O mercado realmente não está sabendo para qual lado vai, mas eu vou passar para vocês algumas ferramentas que podem te ajudar nas tomadas de decisão. Além disso, eu também quero falar um pouquinho sobre um tema que cortou o finalzinho do último vídeo, desculpem por isso, viu? O YouTube cortou, não sei por quê. Mas é do nosso indicador funding, né? Um indicador que eu uso muito aí nas análises. E um indicador que, para mim, vem ajudando muito na tomada de decisão, principalmente aí de prazos maiores. Então, eu vou explicar um pouquinho desse indicador e também como ele é formado a partir desse site aqui. Vamos falar um pouquinho da fórmula dele. Nada muito complicado, tá bom? Só quero mostrar para vocês como que ele funciona, qual que é a ideia por trás da captação da oferta e a demanda de um criptoativo que esse funding oferece. Beleza? Então, vamos lá. Vamos começar fazendo uma análise técnica do Bitcoin aqui, que, como eu já disse, está completamente indeciso, né? O Bitcoin deixou armadilhas ali na região acima dos 9.400, né? Não foi só uma armadilha, olha só. A gente rompeu lá e voltou, rompeu e voltou, rompeu e voltou, ao mesmo tempo que também deixa armadilhas na região abaixo dos 9.300, tá? Hoje a gente já testou também os 9.300 algumas vezes e não conseguimos passar. Então, aqui, o que é isso? Quando a gente... As médias ficam vermelhas e verdes, o preço uma hora está embaixo, uma hora está em cima. O que é isso, investidores? Isso é uma congestão. E congestões são pontos que, assim, conceitualmente, análise técnica, os indicadores não funcionam muito bem. Então, a maioria dos indicadores, né? Por exemplo, as nossas médias, que ficam muito confusas. Então, a ideia aqui dessa análise técnica vai ser mostrar para vocês algo bem simples, ok? O suporte, as resistências e o que o preço tem que fazer para ter uma maior probabilidade de subir e o que ele tem que fazer para ter uma maior probabilidade para cair, tá bom? Vamos lá. Eu estou pegando somente a consolidação aqui na BitMEX nos 5 minutos. Se você quer uma análise um pouco mais detalhada do preço, hoje, no vídeo mais cedo, nós começamos a falar do diário, tá bom? Então, vai lá, fala do diário, 4 horas, tudo. Tranquilo? Então, vamos lá. Nos 5 minutos aqui, eu vejo claramente que a principal zona do Bitcoin, que ele precisa se manter acima para demonstrar uma alta aqui, só pegando realmente o VPVR, né? Que é onde a gente vê suportes e resistências. É a região aqui entre os 9.365 e os 9.330. Essa região, enquanto o Bitcoin estiver no meio dela, ele está completamente indeciso. Fica difícil de estimar aqui pela análise técnica se temos maior probabilidade de reacumular e subir ou de realmente distribuir e cair, tá? Mas, se o Bitcoin conseguir ultrapassar essa região aqui, daqui a pouco a gente vai traçar um Fibonacci para ver melhor, a maior probabilidade passa a ser que ele suba, tá? E se ele passar aqui para baixo e fazer essa região, ou aqui, no caso, como suporte ou como resistência, é uma maior probabilidade que ele caia, tá bom? Então, para quem gosta de operar day trade aí, no momento a gente ainda não tem uma operação, tem que esperar essa decisão aqui. Tranquilo? Mas vamos lá, vamos chegar mais próximo aqui para mostrar para vocês onde que é esse ponto aqui de maneira um pouco mais detalhada, né? O que eu vou fazer aqui? Eu vou traçar realmente um Fibonacci do topo até o fundo e ver que, olha só, é realmente aqui, ó, a região de 0.618 é até os 9.385. Então, talvez um ponto mais conservador seria somente se o preço conseguisse manter acima dos 9.385. Investidores, eu já disse para vocês, né, que eu acho que está bem arriscado agora o preço e eu realmente não recomendaria operações de longo prazo se o preço fizesse essa opção aqui do rompimento para cima, tá? Eu realmente pensaria em operações aí de scalp e com stop curto, porque, lembrando, volta no vídeo de hoje que você vai ver que o Bitcoin está esticado e que está arriscado, beleza? Mas para análise técnica aqui, não temos tantas informações aqui sim, ainda que nos possam demonstrar para onde o preço está indo, tá? Agora, vamos analisar um pouquinho do volume já pegando uma análise do Open Interest, ok? Vamos lá. Olha só, tipicamente, os volumes aqui não são tão simples de se interpretar, beleza? A gente tem sim muito volume nesses topos, olha. Depois a gente tem um volume de queda aqui expressivo que serviu de acumulação até os 9.250 para o preço e retestar o topo, não conseguiu passar de armadilha e depois a gente tem um volume bem complicado de interpretar, por quê? Porque ele começa lá, próximo aos 9.400 e só termina no fundo. Mas, tipicamente, isso aqui é um volume que conta mais para o fundo, apesar de ser um pouquinho mais difícil de interpretar. Depois temos mais grandes volumes de topo e outro volume aqui que, para mim, é neutro. Acontece tanto no fundo quanto no topo. Então, o que vocês estão vendo aqui do volume? Indefinição, né? Indefinição total. Vocês podem ver que o mercado está se comportando de acordo com essas indefinições e respeitando o Open Interest. Olha só, o Open Interest, para quem não sabe, mostra os contratos que estão abertos. Ou seja, quando a gente tem uma queda muito grande desses contratos, quer dizer que muitas pessoas foram estopadas, liquidadas ou que desistiram da operação. Então, vamos lá. Olha só, quando a gente tem quedas no Open Interest, tipicamente, são pontos de reversão. Então, preço subiu, Open Interest caiu, preço reverteu, era um topo. Continuando, preço cai aqui até os 9.300, olha, o Open Interest cai também, o preço reverte, vai lá testar os 9.400 de novo. Aí, continua até o quê? Até a gente ter uma grande queda no Open Interest. Então, olha só, quando a gente foi lá testar os 9.400, estava subindo, o Open Interest caindo. Ou seja, quedas no Open Interest, é um ótimo momento para você escalpear essas indefinições. Continuando de novo aqui, olha só, o preço está caindo, até quando a gente tenta ter uma queda no Open Interest? Olha o candle aqui, bem na reversão. Mesma coisa acontece nesse topo aqui, olha só, mais uma queda no Open Interest, bem no topo. Eu estou mostrando para vocês que quedas no Open Interest estão captando as reversões. Ou seja, se o preço começar a subir, e tiver uma queda muito grande no Open Interest, ou começar a cair, e tiver uma queda muito grande, é um sinal de que você pode estar entrando nesses rompimentos aqui, numa armadilha. Então, porém, se a gente tiver um rompimento com o Open Interest subindo, é um ótimo sinal pelo sentimento de que as baleias abriram posições ali e elas vão manter o mercado. Tá bom? Esse é o primeiro ponto aí que pode te dar uma probabilidade maior de acertar essa operação aqui que vai ser bem difícil. Tá bom? Continuando, a gente não está tendo muitas liquidações, como vocês podem ver, somente na alta, que foi quase 30 milhões. É uma liquidação significativa. O nosso funding continua alto, o que me faz ser um pouquinho mais cauteloso em relação à alta nesse momento. Antes de falar aqui do Tens of Charts avançado, eu quero mostrar para vocês um pouquinho do nosso funding, o indicador do funding. Vamos lá, como que funciona o funding? De maneira simplificada, o funding está captando a oferta e a demanda de um criptoativo. Se tem muitas pessoas querendo comprar, pelo nosso sentimento, isso vai prover liquidez para as instituições fazerem o mercado ir para o outro lado. Ou se tem muitas pessoas querendo vender, isso vai prover liquidez para as instituições fazerem o mercado subir. Correto? Ou seja, quais são os pontos que mais pessoas querem comprar ou vender? Quando elas são estopadas, liquidadas, quando elas não têm nem a opção. Correto? E é por isso que a gente vê, nesses pontos, onde a galera está perdendo dinheiro, está comprando errado, vendendo errado, o mercado se revertendo. Ok? Vocês conseguem ver que há uma clara relação entre o open interest e o funding? Então, vamos lá. Então, eu sempre falo desse funding, mas como que funciona o funding? Aqui eu vou ser bem rapidinho para explicar para vocês aqui com a fórmula, tá? Eu não vou explicar essa fórmula aqui, eu realmente recomendo para vocês lerem isso aqui, pode ir no tradutor, se você não entende inglês, mas o que eu quero te explicar aqui é como que essa oferta e demanda é formada. É simples. Pensa da seguinte maneira. O funding, ele é composto pelo, basicamente, pelo premium index, é o principal componente dele. E esse premium index, ele está mostrando se as pessoas estão pagando caro ou barato para o Bitcoin em relação ao mercado naquele momento. Ou seja, se o Bitcoin está valendo 9.400 dólares agora, estão pagando 9.410 na BitMEX, isso quer dizer que estão pagando muito caro, quer dizer que a demanda está alta, correto? E o premium index, ele está captando isso. Olha só. Quando estão pagando, por exemplo, vamos um exemplo extremo aqui. Quando estão pagando 0,20 a mais, o funding, tipicamente, vai para 0,15. Correto? Como que eles fazem isso? Eles tiram um print em todo minuto, a partir desta fórmula aqui, do premium index, a cada minuto. Ou seja, extremamente complicado de manipular esses dados, já que é algo, basicamente, que está acontecendo toda hora. Uma baleia teria que manipular isso por muitas horas para alterar o funding, alterar a real oferta e demanda do mercado. Beleza? Mas, então, basicamente é isso. E o que eu falo com vocês? Ah, o funding, ele tende a ficar em 0,01. Por quê? Enquanto o preço está entre menos 0,04 e 0,06, o funding fica em 0,01. Ou seja, se o preço está mais ou menos parecido com o mercado, ele acaba ficando em 0,01. É por isso que a gente vê que por grandes períodos de tempo, se eu colocar aqui no 4 horas, o funding em 0,01, deixa ele carregar aqui para vocês verem. Olha só, todo esse ponto aqui é 0,01. E por que eu sempre falo com vocês? Quando muda de cor ou quando fica muito grande assim, por que é um ponto de preocupação? É porque a oferta ou a demanda variou demais. Ela ou aqui ficou negativa, menos 0,05, menos 0,06, ou ela ficou positiva mais 0,07. Deu para sacar? Então, pontos que saem do 0,01, normalmente são pontos aí de, ou de reversão, ou pontos de início de uma nova tendência. Correto? Mas então, vamos lá. Isso aí eu falo muito no canal, tá? Se você pesquisar funding aí, você vai explicar melhor as explicações, as correlações com o preço. Mas, continuando aqui, então, espero que vocês tenham entendido o funding. qualquer dúvida, nos comentários. Mas, vamos lá para o Tensor Charts avançado para ver alguns outros indicadores que podem nos ajudar na tomada de decisão. Vamos lá. Primeiro, bom indicador que a gente pode ter aqui, o MDM. O MDM, eu sei que só aparece para quem é pró, então você também pode utilizar aqui com a ressalva de que não está sendo um... não está tendo dados tão confiáveis, você pode usar o VC Deft. Eu vou colocar todos esses sites nos comentários e na descrição, mas o que esses dois indicadores estão fazendo, o MDR e o MDM? Ele está vendo como que está o book, ele está tirando uma foto do book e te mostrando que tem mais baleia tentando fazer o preço subir do que tentando fazer o preço cair. E qual é a diferença deles? O MDR, ou Market Deft Ratio, ele é, como o próprio nome diz, uma ratio, ou seja, ele vai te dar porcentagem, ele vai te dar, ah não, tem 5% mais baleia tentando comprar no aqui, por exemplo, no 1% ou no 2,5%. Já o MDM é o Market Deft Meter, ou seja, ele está te mostrando realmente aqui quantas pessoas estão tentando comprar e quantas pessoas estão tentando vender. Por exemplo, nesse momento, eu vejo que tem mais pessoas tentando comprar. Vocês podem reparar que tipicamente, pontos onde a gente tem uma grande dominância de um dos lados são pontos importantes do preço, são pontos onde o preço não consegue subir ou não consegue cair. Vamos dar um exemplo aqui. Olha só, esse fundo aqui, por exemplo, outro bom exemplo que a gente teve foi esse fundinho aqui, quando a gente fez o fundo, o MDM ficou positivo e outro bom ponto é o topo que a gente deixou ali. Correto? Então, outro bom indicador para aumentar as suas probabilidades, o MDM aqui no TensorFlow Charts avançado ou o VC Deft. A ideia dos dois é a mesma. Mas então, investidores, a situação realmente é essa ao meu vir. Está difícil, está uma situação bem definida do preço, mas já que a análise técnica não nos dá tantas boas probabilidades aqui, eu acho que te apresentando esses indicadores do Open Interest, do MDM e até mesmo do Funding, eles podem te ajudar na sua tomada de decisão, ok? Porque agora, realmente, uma coisa que a gente tem que falar é que o Bitcoin deve estar próximo de ter um movimento muito forte, tá? Então, eu realmente recomendaria vocês colocar um stop. Por que eu falo isso? Porque a gente está vendo o Open Interest aumentar. O Open Interest, quando a gente rompeu os 9.400, ele estava ali em 920. Neste momento, ele já chegou aos 990 quase e agora ele está em 960 e poucos. Ou seja, ele está aumentando na consolidação. E por que as baleias, por que isso acontece, né? Em consolidações, tipicamente, várias pessoas estão abrindo posições e as baleias fazem o que a gente está vendo. Elas estouram para um lado para estopar pessoas, estouram para o outro para estopar pessoas. Para ganhar a liquidez dessas pessoas, ganhar dinheiro, correto? É isso que as instituições estão fazendo. Quando o mercado está em consolidação, é ótimo para elas, ok? Então, isso aí tem muito a ver com o Open Interest que a gente estava estudando no começo do vídeo. Beleza, investidores? Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa análise aí. Não esquece de deixar o like, se inscrever, caso não seja inscrito. E participar aí do nosso grupo do Telegram, todo dia a gente discute lá também, ok? Está no primeiro link da descrição. Mas é isso, um forte abraço e até a próxima análise.